Galera, tô aqui com mais um brilho Que eu enchei essas filhas aqui E agora ganhei um Ganhou não, é da Giovana É meu, cara Ele brilha, pá Vocês são os verdadeiros terroristas Meu pai me deu ali ontem Meu pai me deu ali ontem Da Giovana, não te dei nada Fica direito, garoto Fica ele do bom bem Vamos ver se eu consigo rodar no dedão Vem rodar, ele roda Quebra o da Giovana, tá? Pera aí Caraca Paz Procurei, você mora? Pera aí, saiu lá A Giovana é bem legal Ele não tá na vida dele Você Tá brincando com ele, não é? Não Ele realmente não tá Batalha de espelha Batalha de espelha Que o livro não está lá Caraca Porque uma vez um guarda desses Disse que tinha visto ele na biblioteca Sabe? Ele ficava me dizendo toda semana Eu trarei a semana que vem Eu trarei a semana que vem Mas ele nunca trouxe pra mim Vai, fechou as caretas maneiras Deixa o seu like, se inscreva no canal Deixa o seu canal Deixa o seu like aí no canal Caio que eu quero eco Tá? E é isso aí Hoje tem rosa de mês, hein? Não falta Sete horas Sete horas Museu da Maré Museu da Maré Maré de Bambas Batalha de espelha Ele morreu Entende Quem roda mais? Quem roda mais?